A gente bate um monte de minhoca É o cachorrinho minhoca, né? Muito louco Fala aí, galera! Tudo bem com vocês? Olha aí, Xarapinha e mais um Tete é Massa, mano! Vamos nessa! Vamos ver bichinho fofinho e engraçado E se você gosta de bichinho, você já compartilha, curte aí Segue nós aí, aqui nos nossos canais, nas redes sociais Tá bom? Que a gente vai estar sempre aqui Desejá um beijão e vamos lá, atenção Vou apertar o play aqui Cachorrinho, bonitinho É o cachorrinho, acabou de nada É bonitinho Que bonitinho, olha aí Ai, cachorrinho dentro do carrinho do supermercado Que dó, velho, que dó Tira isso daí, mano! Para de brincar, esse cachorrinho Muito pequenininho Ok, que foi? Ainda bem? Muita que coisa fofa, velho! Dá vontade de morder esse cachorro, irmão! Olha isso! Derrubou o celular! Ai, bonitinho, olha o perigo, olha o perigo! Vai cair! Eita, cara! Esse cachorro é meio churado na cabeça, né, mano? Esse é o Pug, cara! Coitado, ele já nem respira direto, cara! Não pode fazer isso com ele! Cuida dele direitinho! E bobear vai cair de novo, porque o cachorro é um chupeto, né? Ele aí tem uma... Olha ele que bonitinho! Muito pequenininho! Nossa, que top! Nossa, que pequenininho! Tem que deixar ele com a mamãe dele! Ele é bonitinho, né? Tem que deixar com a mamãe dele! Não, não é! Então, coitadinho, ele sofre, né? Tão pequenininho! Aí, vai viajar! Aê, mundão! Isso aí, mano! Nossa, que da hora, hein! Vamos viajar, irmão! É nóis! Esse cara mesmo, né? Tá mexendo! Vai descorregando, ó! O que foi? O que foi? Tudo assim de nada, mano! A cara dele! Ah, que bonitinho! Muito pequenininho! Muito pequenininho, teto, cara! Tão amassando ele! Vamos lá! É pra fazer carinho, né? Pra ficar amassando ele, coitado! Ah, que bonitinho! Tá manhando! Deixa ele dormir! Ah, que fofinho! Que fofinho! Esse é bravo! Esse é bravo! Não tem nem carinho, que é brisa, né? É doido! Me perda! Olha lá! Pesinho, 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 pesinho! Ah, olha lá! Que bonitinho! Deixa lá, deixa lá, deixa lá! Ah, quer dar um pouco, cara! Diz, 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 diz! Para de cutucar o cachorro! Olha, que pequenininho, cara! Tão pequenininho, cara! Faz carinho com a cotonete! Quando é pequenininho assim, tem que ficar perto da mamãe, né? Tem que deixar com a mamãe, pra mamãe poder cuidar dele, né? É! Olha lá! Aqui é um salgadinho! Ih, 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 ih! Nossa, cara! Esse é o salgadinho que eu queria, cara! Olha que coisa fofa, mano! E o outro, você tá brincando que tem bichinho aí! Sério, isso? Nossa! Não põe o cachorro no saquinho, coitado! Tinha o cachorro daí! Ai, gente, bate um monte de minhoca! Hi, hi, hi! É o cachorrinho minhoca, véi! Muito louco! Hi, hi! Gostei! Gostei! O que é isso aí? Nossa, velho! Olha só! Olha, dia das bruxas! Dia das bruxas! Senta aí dentro! Tem bicho aí dentro? Não é possível, cara, que tem bicho aí dentro! Muito cachorrinho! Que da hora! Hi, hi, hi! Olha, o que é isso aí? Ah, precisa arrumar um cachorro desse pra dar banho em mim! Tá esfregando minhas costas! Ah, que bom! Esse aí tá tentando pegar o biscoito com a língua! A língua não chega! Ai, meu Deus! Chegou, encostou aqui, viu? Encostou! Olha o drama, olha o drama! Olha o drama! Olha o desespero! Olha o desespero! Nossa, foca! Ela nem encostou ainda e já tá morrendo, ó! Hi, hi, hi! Oi, bebão! O que essa ideia vai fazer? Ele quer vento, mano! Ele quer! Ai, ai! Deve estar mó calor aí! Ih, foi! Aí, japonês! Ah, deve ter me iogurte pro cachorro! Olha, até erreu, né? Olha! Rapidão, né? Hi, hi! Que bonitinho! Nossa! A minhoca! Essa minhoca! Se rastejando assim! Nossa, ele nem anda, ele rasteja! Hi, hi, hi! E agora nós temos um recado do nosso querido Repórter Pet! É com você, Repórter Pet! Manda a dica aí pra nós! Fala, Charopinho! É isso mesmo! Eu tô feliz porque hoje tem dicas do Repórter Pet! Roda a vinheta! Fala, galera! Repórter Pet na área! Tô passando por aqui pra fazer uma pergunta pra vocês! Vocês escovam os dentes? Ah, todo mundo que respondeu que sim! E os dentes dos animaizinhos? Vocês escovam? Tem que escovar sim! Você sabia? A gente escovando o dente do animalzinho, a gente previne muitas doenças! E até aquele famoso bafinho! Sabe quando o animalzinho vem com aquele bafinho? É mesmo! É sinal que tem que escovar o dente, tá? Converse com o papai, com a mamãe e com o veterinário que cuida do seu bichinho! Comece a escovar os dentes do seu melhor amigo! Essa foi a dica de hoje! Valeu! Voltando aqui com os nossos vídeos de bichinhos engraçados Pet é Massa! Ah, que susto! Ah, muito legal! Ah, que preguiça, né? Despreguiçada, cancela! Não, não vai! Morrer! Ah, ele vai fingir de morto! É um panda! Cara, parece um panda, velho! Ele é um cachorrinho, parece um panda! Nossa, igualzinho! Olha a roupinha dele, que estilosa, velho! Mas, tadinha, eu fico com dó, se ele ir, quando põe o corpo em cachorro! Tem cachorro que não gosta de roupa! É! Eu fico com dó! Mas é bonitinho, é bonitinho! Você falou, você falou, você falou, você falou! Que foi? Aí, ó! Vai despender! Ele quer comer? Tá bom, vai comer! Calma, comida é sua! Calma! E pra todo mundo! Ei, quer brincar! Quer brincar! Pega a bolinha! Pega a bolinha! Pega a bolinha! Pega a bolinha! Ele nem encosta na bolinha! Eu só pulo ali em volta! Pega a bolinha! Ele nem encostou na bolinha! Não vai! Não vai embora! Volta! Compra petisco pra mim! Compra petisco! Compra petisco! Quem é você? E aí, passarinho! E aí, mano! Brinca com nós! Certo, mano! E aí! Que da hora! Deu coceiro aqui! Espera um pouquinho! Deixa eu coçar aqui! E aí, passarinho! E aí, você é o quê? Você é cachorro ou você é passarinho? Será que ele consegue? Será que ele vai pular lá dentro? Não! Olha só! O cachorro é um artista, velho! Nossa, mano! Que da hora! Será que ele consegue? Será que ele pula? Nossa, mano! Esse cachorro é muito fofo, cara! É muito... Olha isso, velho! Que vontade de amassar! Parece um travesseiro! É bonitinho! Olha lá, que bonitinho! Ah, o cabeção! É duas bolinhas! Uma bola na cabeça e o trabalho na barriga! É o barriguinho e a cabeção! Olha como ele sobe rapidão, mano! Ele se domina a técnica, hein! Ah! É o rabito dele! Ai, gostei! Gostei! Que bonitinho! Tem que ir com sono! Vai danar! Ah! Que meigo, velho! Que fofo! Parece um tucho de algodão! Muito fofinho! Biri, 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 biri! Cabeção, hein! Que isso? Que que é isso? Biscoito? Tem que cobrar, meu irmão! Cobrar! Eu não sei me faz! Eu não sei me faz! Eu não sei me faz! Eu ponho na minha mão! Minha! A minha mão! Não, a minha! A minha mão! A minha! Ah, bonitinho, né? Cachorro é amigo de gato, legal! Tira esse pedra aqui! Tira esse negócio de mim! Tira esse negócio de mim! Ele não tá gostando, mano! Tira esse dele! Ah, eu quero milkshake de leite! Milkshake de leite, mano! Olha que delícia! Leite de nata! Isso! Que gostoso! Chega de beijo! Muito beijo, mano! Tá bom! Tá bom! Rebeijão! Ei! Que você pensa que o espetro lagartixa é muito mais! Ela sobe na parede! Coisa que você não faz! Nós somos do rap! Do funk do bindu! Do bindu! Do bindu! Do bindu! Não vai comer não! Não vai! Não, 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 não! Deixa... Não vai comer não! É muito forte pra você! Não vai comer! Não! Deixa ele comer, cara! Coisa! Muito bem! Se você gostou, você tá no Pet é Massa! Compartilha! Se inscreva! Manda pros seus amigos aí! Pet é Massa! E repórter Pet Charapinho! Rapaz!